Quando faz amor Que é pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Uh, baby Mas quando está só Se morde de amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar novo Sei que você pensa o amor é do seu jeito Coração quebrado e o mundo inteiro Amar assim Já mais dizendo assim É mais A grande surpresa É viver Assim Assim não tem de amor O que você pensa o amor é do seu jeito É o mesmo que você está no arrope O que você pensa o amor é do seu jeito É o mesmo que você está no arrope Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa o amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim, jamais dizer adeus 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 É mais a grande surpresa Viver assim, assim morrer de amor Obrigado, gente!